Senhor irmãos, boa noite a todos. Não estou querendo causar polêmica não, e também não estou se levantando contra a vida de igreja, de ministério nenhum. Eu só estou aqui para falar uma realidade, que eu marquei o compromisso com uma igreja hoje, e eu vim até aqui, num bairro próximo de ônibus, com as minhas filhas, ó. Entendeu? Daí a irmã me mandou mensagem agora há pouco de noite, falando para mim que não ia ter como pagar a minha passagem, ou pagar o Uber para me voltar para a minha casa. Entendeu? Eu marquei um compromisso de estar honrando uma igreja, de estar louvando hoje numa igreja. Em cima da hora, a irmã fala para mim que não tem como pagar o Uber para me voltar para a minha casa com as minhas filhas, ó. A gente pagou a passagem de vim, e para aí a gente não tem. A gente vai pedir carona para o motorista. Que isso não aconteça mais, irmãos. Porque quando é pessoas de nome, as igrejas fazem de tudo para levar. Pagam o tanto que for. Agora, quando a gente é humilde, faz isso com a gente. Que isso não aconteça mais. Porque a obra do Senhor Jesus tem que ser com ordem e com decência. Ó, a gente está aqui no ponto de ônibus. Eu e minhas filhas, ó. Eu e minhas filhas. E a gente vai pedir carona para a gente voltar para a nossa casa. Que isso não aconteça mais, irmãos. E eu não vou mais marcar agenda para louvar para ir de ônibus. Entendeu? Eu não vou mais. Não porque eu não sou humilde. Mas porque eu não mereço isso. Isso não é para mim. Se for para mim fazer a obra de Deus, eu vou fazer lá na minha igreja, onde eles estão precisando. Daí a igreja que souber abençoar o profeta e dar o valor a todo mundo. Tratar todo mundo igual. Daí sim eu vou. Caso ao contrário, não me chame mais. A paz do Senhor.